Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de futuro pra nós Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos com tantos casais Quero que você seja feliz, e de ser feliz também, pois De parar madrugada, esperando por nada, te arrastar no chão Em vão, tu viraste minhas costas, não me deu as respostas, que eu preciso escutar Quero que você seja melhor, e de ser melhor também, nós dois Já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar Foi bom, nós fizemos histórias, pra ficar na memória, e nos acompanhar Quero que você viva sem mim, eu vou conseguir também Vamos, te aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos, pelos de outro alguém Meu bem, meu bem, vamos ter liberdade, para amar a vontade, sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz, e de ser feliz também, depois Voz Vá, fai Um, dois, três, vai Não, cara Quê? Um, dois, três, vai Vão, trois, vô Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Ah, meu bem Não Ah não, cara Vou nem estar aqui Oi